Salva-se, rogão! Ô, cunhê! Salva-se, rogão de ronda! Ô, cunhê! Salva-se, rogão de ronda! Ô, cunhê! Olha quem chegou aqui nesse congá pra afirmar Olha quem chegou aqui nesse congá São guerreiros de Umbanda Ô, gão de ronda e berama São guerreiros de Umbanda Ô, gão de ronda e berama Olha quem chegou aqui nesse congá Olha quem chegou aqui nesse congá São guerreiros de Umbanda Ô, gão de ronda e berama São guerreiros de Umbanda Ô, cunhê! Salva-se, rogão de ronda! Ô, cunhê! Salva-se, rogão de ronda! Ô, cunhê!